Música Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Linda Lini Marques Nossa atitude de hoje vai ser uma customização Eu tenho essa jaqueta aqui velha É um colete, nem sei dizer exatamente o que é E eu quero dar uma cara nova pra ele Pra eu usar agora Nesse São João Resolvi dividir por vocês Eu vi uma jaqueta e uma marca cara E eu não posso comprar Então resolvi dar o meu jeitinho Eu vi, vou pintá-la Aqui, aqui E aqui atrás Veja como é que ela está, tá vendo? Aqui atrás Eu quero dar um cortezinho Também, fazer uma customização Nós vamos pegar aqui uma tesoura Deixa eu ver mais ou menos onde eu quero O capô Ele vai cobrir Aqui então Deixa eu ver que o capô não febre Vou fazer mais ou menos aqui embaixo Pra ver onde o capô não pegar Eu não queria tirar esse capô Eu queria deixar Então eu vou fazer assim Música Deixa eu ver aqui Música Fiz um furinho Música E aqui eu vou cortar Música Minha tesoura não está lá essas coisas não Mas Vamos que vamos Feito isso, gente Ó Ficou meio em diagonal Eu tenho Essas escovinhas aqui Que eu não sei dizer Acho que é de aço Escovinhas de aço Tá vendo? E agora eu vou usar ela Pra desfiar Se vocês não tiverem Essa escovinha Ó Vocês podem puxar aqui Tranquilamente E vocês vão conseguir desfiar Ok? Ó Tá vendo? Vou puxar aqui, ó Que aí vai desfiar O que vocês não conseguirem desfiar Que fica aqui preso Que não tem a ponta pra fora Vocês podem puxar um pouquinho aqui Música Abrir E aqui a gente puxa, ó Que ele vem tranquilamente Se não Se vocês tiverem Facilidade de encontrar Essa escovinha Aí o que vocês vão fazer? Música Vão Desfiar Música Ok? Música Ó Como tá ficando Ó Como já desfiou Bastante aqui Música Música E ela vai ficar Ficando assim Música Aí se vocês quiserem fazer mais Em outros lugares Mais pra cima Mais pra baixo Né? Dá um cortezinho a menos Aqui Música Assim também, ó Música E aqui Vocês cortando assim O que vai aparecer É o fio azul E cortando assim O que vai aparecer É o fio branco Branco O bom dessa escovinha É que ela dá Uma boa desgastada No tecido Música Tem que ter cuidado Que ela fura Viu? Fura o dedo, ó Música Ok? Aqui pra mim já tá De bom tomão Música Agora nós vamos Pintar Eu tenho aqui Essa lata de tinta Que eu comprei Pra pintar Umas garrafinhas No aniversário Da minha filha Tá vendo? Ele é um Dourado Metálico Ouro velho Ouro antigo Aí isso aqui Foi uma peça Que eu fiz também No aniversário dela Que é aquele rolo De papel alumínio Aí eu vou pegar Essa tinta Ela tava um pouco dura Eu coloquei um pouco De solvente Pra dissolver mais Mexi E agora Vou fazer Tá vendo? É uma coisa fácil Barata Você não precisa Comprar nem pincel Que dá pra fazer Aqui Ajeitar Então Vou fazer assim Vou pegar aqui Melei aqui o rolo Deixa eu ver E vamos fazer assim Olha Gente Isso não é tinta Pra tecido É tinta Pra artesanato Porém Pega no tecido E não solta mais Deixa eu puxar aqui Pra ela ficar mais lisinha Porque o botão Está atrapalho Eu vi numa loja Numa jaqueta De uma marca Que é cara E eu resolvi Botar a minha cabeça Pra pensar Aí disse Ah, eu tenho Essa jaqueta em casa E eu vou Fazer Ok? Agora Vou fazer Na frente Pra ver Como é que Vai ficar Vamos botar Vou passar aqui E aí E aí Quero mais grande, mais dourado. E aí a gente vai dando os nossos toques, né? Tem gente que não gosta de coisa muito chamativa, eu já gosto de uma coisa mais chamativa. Outra ideia boa também, gente, pra quem gosta de ribite, ilhóis, também fica bem legal, bem interessante. Aqui eu vou passar nessa parte aqui, que é a que vai ficar por cima. Embora ela não feche e é mais o mim, mas é preciso saber. Ok, todo mundo já sabe, né? E aí E aí Muito baratinho, gente. A gente não gosta com pincel. E a gente vai ter uma peça nova no nosso guarda-roupa, gastando tempo. Eu vou botar pra secar. E depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Ficou difícil, mas de artemão já tá dando pra ver que ficou bem. Olha só como ficou. Agora eu vou mostrar o fundo. Agora o fundo, ó. E se você já gostou, já vai deixando logo aquele like. Já vai compartilhando em suas redes sociais. E deixe os comentários aqui embaixo. Deus abençoe. Espero que tenham gostado. Compartilhe nas redes sociais de vocês. Me sigam no meu Artitudo, que é o Instagram. No Facebook. Na página do Facebook também, Artitudo. E aqui no Youtube. Espero que tenham gostado. Um forte abraço.